Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Cássia Santana. Sou sempre por aqui dando algumas dicas para vocês sobre nutrição, alimentação, boa forma, enfim, vida saudável. Mas esse vídeo foi a pedido de uma seguidora. Então, a especialidade médica que ela estava precisando no momento que ela estava doente, orientou ela a procurar um serviço de nutrição, um nutricionista para estar orientando, para também estar ajudando em relação à alimentação. Porque existem várias doenças que precisa-se de várias especialidades médicas, né? Entra com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista, certo? Com a terapia ocupacional, na verdade, a gente trabalha em conjunto. Quando se precisa, um colega vai indicando outro colega, não é? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sempre para vocês. Que não foi o caso dela, mas eu vou dar esse exemplo. Uma pessoa tem depressão, ansiedade, procura um psiquiatra, porque vai precisar tomar remédios, muitas vezes precisa, é necessário, convém tomar, é super normal, então o psiquiatra também pode orientar, né? Como é sua alimentação, não é? Então, passa para o nutricionista. O nutricionista vai passar uma dieta, orientar uma reeducação alimentar, inserir alimentos, como alguns chás, comidas que diminuam a ansiedade, que diminuam a depressão, porque existem vários alimentos que podem te dar alegria, alegria, energia, então é muito importante os profissionais andarem juntos. Então, quando ela chegou à nutricionista, né? Um colega nutricionista que eu não conheço, não é nem do meu estado, ela foi abordada de um jeito que ela se sentiu constrangida, magoada. Ela não foi acolhida por esse profissional, não é? O profissional chegou para ela e mandou ela voltar para o outro profissional, que quem poderia resolver o problema dela era o outro profissional. Totalmente errado, a conduta não é assim, a gente trabalha em conjunto, a gente orienta os pacientes para que o paciente melhore como um todo. Tudo que for alcance para a gente ajudar o paciente tem que ser feito. E a conduta é receber muito bem, com humanização. Imagine, você já está doente, debilitado, com vários problemas, não é? E ser abordada dessa maneira. Então, infelizmente, né? O meu colega ou a colega, isso acontece até com os médicos, com qualquer profissão, não é? Às vezes as pessoas não agem de maneira igual, não é? Mas, assim, não são todos, a maioria dos profissionais são bem conscientes, são amáveis e sensíveis para poder tratar, resolver, dar solução ao cliente, ao paciente. E aí vou dar um toque também para vocês. Para as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que tratam com medicamento, não deixem de tomar os medicamentos, vá mensalmente ao seu médico para estar mudando, para estar retirando e, sim, ter cuidado com tipos de chás, de alimentação, que possam interagir com essa medicação. É muito importante, gente, cuidar como um todo, cuidar da cabeça, cuidar do corpo, se exercitar, tem tudo a ver, isso aí é um conjunto. Então, estou sendo solidária com essa minha seguidora, que você não desista do seu tratamento, que você siga em frente, que tenha muita saúde. E quem tiver alguma dúvida também, deixa aqui no meu vídeo alguma pergunta, vou ficar muito feliz em responder, tá? E não se privem de se cuidarem, porque a gente se depara com N pessoas, N profissionais, não é? Mas a gente tem que continuar em frente, não ficar triste, certo? Se você gostou do vídeo, então me dá aquela força, me dá um joinha, se inscreve no canal. Quero agradecer sempre aos meus inscritos, né? Estou com quase 700 inscritos. Espero estar sempre ajudando vocês de alguma forma, tá? Fiquem com Deus. Um beijão no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!